Bem amigos do canal Proezas do Caboclo, estamos aqui com a Ratizan 6.0, 6mm, e nós vamos tentar acertar ali com disparo, tem uma semente de tentro aqui conhecida na região, está lá em cima, laranjadinho, e eu vou tentar acertar com disparo. Vou pegar aí para você a semente, que é para você ver o tamanho, marcar o dominó, ela é essa aqui, o tamanho dela, é isso aí, precisão, Ratizan 7.0, é isso aí, fica com Deus.